A Canta de Palapique A Canta de Palapique Mamãe cuidava da casa com grande satisfação Papai chegava da roça junto com meus irmãos A comida estava pronta lá em cima do fogão Cada um fazia um prato e sentava ali no chão Nós tinha felicidade e tinha muito aliança A boiadaça sempre foi sua paixão Setante era uma série que cuidava do seu irmão O pai eu achei um inimigo e a colha de feijão Quando chegava a noite nós fazia um barulhão Contínido da viola que estremecia o sertão Hoje tudo se acabou Enlutou meu coração Perdi papai e mamãe E quase todos os irmãos A viola permanece Por ela eu tenho paixão Quando eu vou em um gatilha Eu tenho recordação Do papai e da mamãe E também dos meus irmãos Eu tenho recordação E aí